Fala rapaziada, tudo beleza? Hoje na saga Minerar até o fim, ou até o último bloco, falaremos da moedinha chamada Equilibria, cheque, no algoritmo Kryptonite GPU. A criação da Equilibria começou em 2019, mas ela foi lançada de fato em 2020. É uma moeda de código aberto, com foco na privacidade e descentralização. Ela permite a interação com contratos inteligentes e seu time busca a interoperabilidade com blockchains de outras redes, como Ethereum, Solano e Cardano. Inclusive seu token cheque pode ser negociado na Uniswap, uma DEX dentro da rede do Ethereum. Alguns de seus desenvolvedores são conhecidos, outros não. Podemos até encontrar alguns deles no Twitter, né? Lá eles estão direto postando as atualizações do seu projeto. Ela trabalha em um consenso híbrido, prova de trabalho e prova de participação, ou seja, existem usuários rodando nodes e fazendo staking para validar as transações da rede, e existem os mineradores. Ela pode ser minerada por placas de vídeo de 2 GB de VRAM no mínimo, é ASIC resistente, e pode ser minerada também por processadores, porém não é tão rentável neste, não é mesmo? A recompensa do bloco hoje é uma recompensa fixa de 9,0198 equilibrias mais as taxas, sendo dividida aí 50% para os validadores da rede no sistema de Proof of Stake e 50% para os mineradores no sistema Proof of Work. Então, ao minerador aí é pago algo em torno de 4,5 equilibrias e varia um pouco aí, né, por causa das taxas. Cada bloco aí é emitido barra minerado, né, a cada 120 segundos. Vale destacar que ela possui um sistema de controle da inflação, no começo da sua rede lá eram emitidos 70 equilibrias por bloco e depois foi caindo até os atuais 9,01. E esse valor pode acabar caindo mais com o passar do tempo. A dificuldade da sua rede tem subido nestes últimos dias, possivelmente por conta da rentabilidade dela que aumentou bastante, né. Basta ver a valorização que ela teve aí nesses últimos dias. E só para dar um feed, na prova de participação podemos rodar nodes da sua rede e fazer staking do seu token vinculado aí à rede do Ethereum, a rede ERC20 com carteiras como Metamask. Este aqui é o seu site oficial, equilibria.network. Caso você queira estudar o projeto aí, tanto para investir como para minerar, é interessante dar uma olhada, né, e conhecer um pouco mais aí desta criptomoeda. Ela possui um whitepaper de 34 páginas, né, ele é bem definido ali, bem específico. Temos aqui um roadmap que eu achei um pouco parado, né, parece que o projeto está um pouco de molho aí por parte dos desenvolvedores. Talvez se um dia aí tiverem muitos mineradores apoiando a sua rede possam se puxar mais, né, para lançar atualizações aí na Equilibria. Apesar da Equilibria possuir aí wallets próprias aí para Windows, MacOS, Linux, eu irei utilizar a TradeOgre para realizar os depósitos da mineração desta moeda. A TradeOgre não é uma exchange bonita, contudo ela está há um bom tempo aí no mercado e fora dos radares. Nela, a taxa de trade é 0,2%, então se eu for converter Equilibria para Bitcoin, por exemplo, é 0,2%. E vale lembrar que para fazer trade da Equilibria para Bitcoin na TradeOgre, precisamos de ao menos uma quantidade equivalente a 0,00005 Bitcoins, que hoje seria algo em torno de 3,66 Equilibrias. Pode variar um pouquinho de acordo com o mercado, mas isso aí daria em média 2 dólares hoje. Então, se você minera um valor acima disso diariamente, é interessante aproveitar a mineração da Equilibria por conta dos seus pumps. Vira e volta, essa moeda está dando uns pumps aí, né, que aumenta muito a rentabilidade na mineração dela. Aqui no CoinMart Cap, nós podemos identificar que a Equilibria está na posição 3.237, de acordo com a sua capitalização de mercado, que é aproximadamente 27 milhões. A cotação da moeda, neste exato momento, está 0,49% de dólares, está caindo 10%, né. Isso aqui não é à toa, porque ela teve um pump aí de mais de 20% aí, anteontem para ontem. Ela não é uma moeda que tem um grande volume aí, né, transacionado, como vocês podem ver aqui, um volume abaixo de 1 milhão nas últimas 24 horas. A quantidade total de Equilibrias que podem ser emitidas no mercado são 77 milhões. E de acordo com o seu time, já tem 55,7 milhões de Equilibrias emitidas. Porém, galera, quando nós temos aqui este triângulo com exclamação no CoinMart Cap, isso quer dizer que esses valores não foram verificados, ou seja, pode ser apenas, né, um report aí falso do time, não sabemos, né. Lógico que o projeto é bacana, porém, que nem eu falei, ele está largado faz um tempinho aí, não tem muita atualização acontecendo na rede da Equilibria. Neste gráfico de preço, nós vemos, pessoal, desde 2020, né, que ela começou ali a 1 cento de dólares. Teve o primeiro pump em 2021, né, junto com aquele pump que teve todo o mercado, onde ela chegou a alcançar 40 centos de dólares, depois caiu novamente. Meados lá de setembro a outubro de 2021, ela teve um novo pump, nesse pump que ela valorizou muito, chegou a bater lá, ó, 73 centos de dólares, mas também olha o volume que ela teve nas últimas 24 horas ali naquele dia, 9.76 milhões de dólares, ou seja, 10 vezes mais, basicamente, né, do que nós temos hoje. E depois, né, como todo o restante do mercado, acabou caindo de valor e ela chegou no seu vale em 14 centos de dólares e hoje está tendo novamente um pump. Ela chegou a bater neste pump aqui, 55 centos de dólares, agora deu uma corrigida, né. Ontem ela estava subindo coisa de 20% ali do seu valor, hoje já está caindo coisa de 10%. Quanto às exchanges que nós podemos operar aí, a Equilibria, pessoal, realmente é uma moeda que tem poucas exchanges. Trade Ogre e Hotbit. E a Hotbit é famosa por taxas caras e se nós olharmos aqui, ó, ela quase não tem volume, ou seja, não tem liquidez. Se eu mandar a Equilibria lá para a Hotbit, pode ser que eu não consiga trocar tão facilmente aí para o SDT, né, que é o par que ela se propõe. Por isso que nós estamos utilizando a Trade Ogre. Quanto à rentabilidade da mineração, aqui na calculadora do Atomine, ela é a moeda que mais está rendendo hoje nesta placa de vídeo. Eu notei que esta moedinha tem um desempenho bacana aí, tanto nas placas da AMD quanto nas placas de vídeo da NVIDIA. Contudo, vale destacar, né, que o algoritmo CryptoNight GPU, ele puxa mais as placas de vídeo, ou seja, acaba consumindo mais energia que a mineração convencional do algoritmo EtiHash. Logo, se for direcionar a sua rig de mineração para esta criptomoeda, lembre-se de ter uma fonte bem dimensionada, que dê conta aí do algoritmo CryptoNight GPU. Quanto aos overclocks utilizados aí para a mineração da Equilibria, ela puxa um pouquinho mais aí dos core overclocks das placas de vídeo, power limit barra TDP. Já os clocks da memória não fazem tanta diferença. Você pode achar aí os overclocks dessa moeda em sites como Hashrate NO, RafaTec, etc. Mas lembre-se que são apenas parâmetros. O ideal é sempre você fazer aquele ajuste fino, afinal, cada placa é uma placa. Podemos ter modelos iguais de placas, memórias e tudo mais, e mesmo assim o overclocks ser um pouco diferente para cada placa de vídeo. Aqui no MinePoolStats, temos várias pools de mineração para Equilibria. E em sua rede, vocês podem ver hoje, né, que nós temos 354 mineradores, pelo menos que nós temos aqui conhecido no MinePoolStats. Eu irei utilizar a pool da HeroMiner, porque ela tem um grande Hashrate da rede, com isso tem uma quebra frequente aí de blocos. Fora que ela tem servidor BR. Na HeroMiner, nós podemos minerar tanto no modo de pool, né, no sistema proporcional, onde eu vou receber a parcela de recompensa do bloco de acordo com os shares que eu contribuí para a sua quebra, né, e no modo solo, que aí é você e você mesmo. Nós iremos, né, no modo pool. No modo pool, nós podemos ver que nós temos aqui, ó, 213 mineradores com 356 trabalhadores aí, né, online. Cada bloco é achado aí a cada 2, 3 minutos da estimativa. A taxa da pool é 0,9%. O pagamento mínimo é uma Equilibria e o intervalo de pagamento é 10 minutos. Ou seja, a cada 10 minutos a pool realiza o pagamento, desde que você já tenha alcançado aí, né, uma Equilibria. E notem, pessoal, que ela possui também um servidor BR. Porém, né, eu tenho minhas ressalvas aí quanto a este servidor. Principalmente quanto ao ping. Eu notei que o ping deste servidor, às vezes, está em 50ms, às vezes, pula para 100ms, às vezes, pula para 200ms. Então, é um server BR, né, daquele jeito. Bom, pessoal, agora nós iremos minerar a Equilibria com as placas de vídeo da NVIDIA no Windows, utilizando aqui o minerador CryptoDread. Com este minerador, nós conseguimos minerar aí o algoritmo CryptoNight GPU e ele tem uma taxa aí de 1%, beleza? Então, vocês vão clicar aqui, ó, neste site oficial CryptoDread.org e clica nessa opção Get Now. Nós iremos fazer download para Windows, né, na última versão do CUDA. Às vezes, o navegador ou o antivírus bloqueia, né, o download. Então, você tem que dar as permissões necessárias, né, no meu caso aqui não teve bloqueio nenhum. Clique em Exibir Todos, Mostrar na pasta, ele vem compactado, vamos extrair. Eu vou entrar lá na pasta. Três considerações antes de nós começarmos a configurar, né, o minerador. O primeiro, que às vezes o antivírus detecta o executável do minerador como vírus ou malware, né, e exclui ele da pasta ou até move para quarentena. Então, você terá que adicionar este arquivo aqui, CryptoDread.exe, como exceção lá no antivírus. Uma outra consideração é que é interessante que esse arquivo seja executado com as permissões do administrador. Então, vocês vão clicar com direito nele, em Propriedades, vai lá em Compatibilidade, e ativa essa opção aqui, ó, Executar este programa como administrador. E uma última consideração, né, seria que tem muito arquivo nesta pasta. Então, eu vou fazer um faxinão aqui e deixar apenas, né, um arquivo batch e os arquivos necessários para mineração. Beleza, deixa eu já alterar o nome aqui deste arquivo batch. Agora, o próximo passo, né, pessoal, seria nós editarmos aqui este arquivo batch e fazermos as configurações aí para estar minerando a equilíbrio. Então, clica com direito nele, editar, ele já vem aqui pré-configurado, basta nós ajustarmos algumas coisas. Por exemplo, o algoritmo, não é esse aqui, é CNGPU, o KriptoniteGPU. Nós iremos mudar a pool, então vamos lá na pool de mineração da Hero Miners. Eu vou copiar, né, o servidor brasileiro, o servidor BR, copiei ele e colei. Próximo passo aqui, vamos mudar a nossa carteira, então vou lá na Trade Ogre, copiei a carteira, volta lá, colei. Aqui vocês colocam um ponto e o nome do minerador. O password, eu não gosto de deixar o padrão X, né, então eu vou mudar aqui para qualquer password. Tudo configurado, clica em arquivo salvar. Agora nós temos que realizar os overclocks necessários aí para mineração da Equilibria. Lembrando que o CryptoDread só minera com placas da NVIDIA, tá, porque eu tenho uma placa da AMD também, ó, uma RX 470 de 4GB. Ela não vai ser usada para mineração aí pelo CryptoDread porque ele só minera com placas da NVIDIA. Então vamos fazer os overclocks necessários aqui para essa RTX 3060. Que nem eu falei lá no início do vídeo, galera, a Equilibria, ela puxa mais a TDP da placa de vídeo, o Core Clock e a memória não faz tanta diferença. Então o que eu vou fazer? Eu vou aumentar um pouquinho aqui a TDP, vou aumentar um pouquinho o Core Clock, vou botar aqui uns 150 e vou reduzir o Memory Clock a zero. Inclusive, caso você queira, você pode deixar ele negativo, né? Só tem que verificar se a placa de vídeo ficou estável com isso. Agora eu vou aplicar. Agora iremos iniciar a mineração. Lembrando que eu estou gravando, né? E isso pode comprometer um pouco o Hash Rate desempenhado aí, performado por essa minha placa de vídeo. Bom, pessoal, já compartilhei aqui 12 shares. Notem que a minha RTX 3060 está fazendo aí em média de 2.200 hashes por segundo, né? Então vamos dar uma olhada lá na pool de mineração se já reportou o meu minerador. Então vamos lá na pool de mineração, né? Deixa eu copiar minha carteira lá da Trade Ogre, lá na pool de mineração. No início da Hero Miners vocês vão colar a carteira aqui e cliquem em Lockup, que é para buscar. Olha aí, já reportou o Madness NVIDIA Win. Agora nós iremos minerar com placas de vídeo da AMD no Windows, utilizando o SRB Miner. Notem que é este site oficial aqui para realizar o download deste minerador, srbminer.com. A taxa, pessoal, para minerar o algoritmo Kryptonite GPU utilizando o SRB Miner é 0,85%. Beleza? Então vamos fazer o download aqui do minerador. Então clica aqui em Download. Download from GitHub. Notem que ele foi atualizado há 21 dias. Então é um minerador que de fato aí, né? Os desenvolvedores estão continuando ele. Vamos realizar o download para Windows. Lembrando que às vezes o navegador ou antivírus pode bloquear este download, né? Então você tem que dar as permissões necessárias. No meu caso não houve nenhum bloqueio. Clique em Exibir Todos. Mostrar na pasta. Ele vem compactado. Vamos extrair. Beleza. De cara já podemos ver, né? Que o arquivo srbminer ifemmulti.exe, que é o executável deste minerador, foi identificado pelo Avast como um arquivo suspeito. Então o que eu vou fazer? Mais opções. Criar exceção. Porque se eu não fizesse isso, este arquivo aqui seria excluído desta pasta ou movido para a quarentena e nós não conseguiríamos aí minerar. Essa já seria a primeira consideração que eu ia fazer, né? Já que o antivírus identificou aí como um arquivo malicioso, eu já mostrei que eu tive que criar uma exceção aí para este arquivo. Uma outra consideração interessante a fazer é que este arquivo tem as permissões aí do administrador para estar rodando em seu computador. Então pode clicar com direito nele, propriedades, compatibilidade, marca a opção aqui, ó, executar este programa como administrador, aplicar e ok. E uma última consideração é que ele vem contaminado do arquivo na pasta, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma limpa. Então deixa eu deletar o que nós não iremos utilizar. Beleza, deletei todos os arquivos aqui que eu acredito que nós não iremos utilizar. Então deixa eu mudar o nome aqui deste arquivo batch. Clica com direito aqui no arquivo batch e editar. Agora nós iremos configurar, né? A mineração para a nossa carteira aí e a pool que nós iremos utilizar. Então deixa eu só fazer um faxinão aqui que tem coisa que nós não utilizamos. Beleza. Primeira coisa aqui nós temos, né? Um comando disable CPU. Deixem este comando aqui. Por quê? Porque isso vai desabilitar a mineração por processador. Que não é rentável aí nesta moeda. O algoritmo nós teremos que mudar. Vocês irão colocar aqui, kryptonite, underline, GPU. Agora nós iremos trocar a pool de mineração para realizar a mineração dela. Então deixa eu lá na Hero Miners. Eu vou copiar o servidor BR. Copiei. Colei. Próximo passo. Vamos colocar a Wallet. Então eu vou lá na Trade Ogre. Copiei a minha Wallet. Voltei. E colei. E aqui em Password é o nome do minerador. Então vamos colocar aqui, ó. Madness AMD Win. Tudo configurado. Clique em arquivo. Salvar. Quanto aos overclocks necessários para a mineração da equilíbria no Windows para placas da AMD. Você pode utilizar aí programas como MS After Burn, né? Ou qualquer outro programa, né? Como da sua placa de vídeo, por exemplo. Então vamos lá. Eu tenho uma RX 470 de 4GB aqui de VRAM. Então fiz alguns ajustes aqui de overclock na RX 470 de 4GB, né? Aumentei um pouquinho o core. Reduzi um pouquinho o memory clock, né? E deixei o fã a 80%. E agora vamos iniciar o minerador. Deixa eu dar uma olhada lá na pool de mineração se já reportou o minerador. Então vamos lá. Olha aí, pessoal. Madness AMD Win já está reportando 100%. Bom, agora nós iremos minerar a equilíbria no HiveOS. Então vamos clicar aqui na farm. Primeira coisa, né? Será adicionar a wallet da equilíbria. Então clique em wallets. Add wallet. Acha aqui a moeda cheque. Coloca aqui o endereço da depósito, né? Eu irei utilizar o endereço da Trade Ogre. Copiei ele. Colei. Coloco o nome da wallet. Create. A carteira de cheque de equilíbria já foi adicionada. Agora temos que criar um flight sheet. Então clica lá em flight sheets. Antes de começar a criar o flight sheet, eu tenho que fazer algumas considerações. Para mineração com placas da NVIDIA, eu vou utilizar um minerador. E para mineração de placas da AMD, eu irei utilizar outro minerador. Beleza? Eu tenho nessa minha farm aqui, por exemplo, placas tanto da AMD quanto placas da NVIDIA, como vocês podem ver, né? Então tem como utilizar dois mineradores ao mesmo tempo. Então deixa eu voltar lá. Eu vou adicionar primeiro o minerador para mineração com placas da NVIDIA. Então eu vou colocar aqui a criptomoeda cheque, a carteira que nós adicionamos, né? Equilibria Trade Ogre. A pool de mineração que será a Hero Miners. Começando do servidor com o menor ping, que no caso deveria ser o do Brasil, depois o da IUSA, depois o Canadá e depois seria o da Europa e por aí vai. Beleza? Clique em aplicar. O minerador que eu irei utilizar é o CryptoDread. Notem que ele só minera com placas da NVIDIA. Clique em SetupMinerConfig. Aqui ele já vem, bem dizer, né? Pré-configurado, mas você pode colocar um nome diferente aqui no seu minerador. Eu vou botar aqui, ó, MediNVIDIAHive. Em Extra Argumentos, vocês podem colocar ali, por exemplo, o comando "-d", para selecionar com qual placa de NVIDIA você quer minerar aí, né? Esta moeda e por aí vai. Tudo certinho, clica ali em Apple Changes. Se você só tiver placas de vídeo da NVIDIA na sua rig de mineração, esta aqui seria a configuração. Colocarei aqui um nome aqui do Flight Sheet, Create Flight Sheet, Flight Sheet já estaria criado. Porém, eu vou minerar também com as placas da AMD que eu tenho na minha rig de mineração. Então, clica aqui, ó, em Adminer. Vou selecionar a moeda cheque. Vou colocar a Wallet. A pool de mineração será Hero Miners, começando aqui pelo Brasil. USA, Canadá e por aí vai. Aplicar. O minerador será o SRB Miner. Clique em Setup Miner Config. Este aqui, pessoal, eu tenho uma consideração a fazer. Vocês têm que colocar o comando aqui, ó, disable CPU. Porque senão ele vai querer minerar aqui com o processador. E não é rentável de fato. Próxima coisa seria colocar um Worker Name. De resto, tudo já está configurado. Apple Changes. Pessoal, para não haver conflito de report lá na pool, se for utilizar dois mineradores, use Worker Names diferentes para ambos, né? Por exemplo, o nome do minerador no Crypto Dreader tem que ser diferente do SRB Miner. Porque senão pode haver conflitos. Agora vamos colocar um nome do Flight Sheet. Create Flight Sheet. Flight Sheet foi criado com sucesso. Agora nós iremos realizar os overclocks necessários para a mineração da Equilibria. Você pode utilizar sites aí como Rafatec, Recheite N.O., o site do Caju, né? Se tiver o overclock. Se você não achar, lembre-se que para melhor performance nesse algoritmo CryptoNight GPU na moeda Equilibria, você tem que puxar um pouquinho mais o Core, um pouquinho mais o Power Limit, né? Barra TDP. E o Memory Clock, né? Você não precisa puxar muito. Então, no meu caso aqui, eu vou fazer o overclock da RTX 2060 só para vocês darem uma olhada. Então, clica aqui no velocímetro, né? Ao lado da placa de vídeo. Deixa eu olhar aqui se já não tem aqui um Popular Presset da Sheck. Ó, não tem ninguém, né? Minerando essa moeda nesse algoritmo aqui, que eu posso utilizar um overclock pré-definido. Então, eu vou fazer os meus. Então, aqui ó, no Core Clock, eu vou colocar 200, que vai ser mais 200, né? Megahertz. O Memory Clock eu vou deixar em zero. E o Power Limit, eu vou deixar 125. Aplicar. Agora, deixa eu fazer um overclock aqui numa placa da AMD. Vou pegar esse RX 480. Eu vou colocar aqui, ó, 1200, de Core Clock. E de resto, eu vou deixar igual. Aplicar. Agora, iremos iniciar o Flight Sheet que criamos. Então, clica lá no foguetinho. Clica no Flight Sheet foi criado. Clica em aplicar. Bom, galera. Já atualizou minha mineração. Notem, né? Que a placa que eu fiz no overclock, RX 480, está performando um pouco melhor, né? Que as demais RX 480 que eu tenho aqui para mineração. A RTX 2060 está mandando muito bem, né? E notem também o consumo da minha rig de mineração. Aumentou cerca de 170 watts, né? Para o que estava sendo minerado lá com apenas o Ethereum no algoritmo EtiHash. Então, esse algoritmo, CryptoNight GPU, minerando Equilibria, consome bem mais energia nas placas de vídeo. Contudo, notem que a temperatura não aumentou tanto, né? Aumentou, mas não foi tanto. Aqui no Shelly na Box, eu tenho CryptoDread minerando com a placa da NVIDIA. No caso, a RTX 2060. E se eu clicar um CTRL AA, ele vai aqui para o SRB Miner, né? Que está minerando com as placas da AMD. Vamos dar uma olhada lá na pool de mineração. Se já reportou o nosso minerador. Então, deixa eu copiar minha carteira lá na Trade Ogre. Vou lá na pool de mineração. Cola a carteira e clica em Lockup. Olha aí, pessoal. Já encontrou o Madi AMD Hive e o Madi NVIDIA Hive. Então, está minerando 100%. A única ressalva mesmo que eu tenho a fazer é o consumo que aumentou significativamente aí nas placas de vídeo. Quanto ao dashboard aqui da pool da Hero Miners, ele é bem simples, né? Eu tenho aqui o Hashrate Corrente, que a minha máquina está reportando. A média das últimas 1, 6 e 24 horas. Nós temos aqui a quantidade de shares válidos que eu compartilhei. A quantidade de shares inválidos. O balanço não confirmado de 0.015 equilibras, né? Depois dele ser confirmado, ele vai para o balanço pendente. O total que eu já recebi aqui dessa pool de mineração, 1.03 equilibras. Eu tenho aqui a contribuição que eu fiz para a quebra dos blocos, né? Eu tenho aqui, basicamente, as estatísticas dos nossos mineradores, né? Aqui eu tenho o histórico de pagamentos que eu recebi da Hero Miners. Notem que eu recebi um pagamento de 1.033 equilibra a 5,51 do dia 27. E lá na pool de mineração, caiu no dia 27 a 5,54 1.033 equilibras. Depois de 100 confirmações da rede. Concluindo então, pessoal, a Equilibre é uma moeda pequena. A sua capitalização no mercado é de apenas 26 a 27 milhões de dólares. E ainda por cima não foi verificado pelo time do CoinMarketCap. Fora que a moeda está em poucas exchanges aí, como vimos. O seu propósito não é muito diferente aí de outras moedas com foco em privacidade. Então, digamos que não tem nenhum grande diferencial competitivo, né? Mas, por vezes, está rendendo mais do que as demais moedas aí na mineração. Talvez, com isso, os desenvolvedores comecem a se puxar mais aí, né? Para otimizar o projeto, né? Dando uma maior adesão à moeda. Eu acredito que hoje, né? É aquela moeda para trades curtos. Ou seja, você minera porque ela está em alta, vende e troca por outro projeto que você acredita. Pelo menos, né? Ao que tudo indica. Bom, galera, é isso. Tamo junto, sucesso e, como sempre, a modo Doom Slayer. Bora minerar até o fim.